Olá, sejam bem-vindos a mais um Maluco Beleza especial presidenciais. Temos aqui mais uma candidata, ou mais um candidato, uma candidata a este cargo tão importante no nosso país e que, mais uma vez, se prestou a vir cá, mais um candidato que vem cá. Muito obrigado. Todo gosto. Ana Gomes, bem-vinda ao Maluco Beleza. Eu gostaria, eu tenho de te explicar isto sempre a todos, que esta conversa não fosse muito partidária, obviamente vamos falar de sobrepolítica, mas vamos tentar ao máximo não falar de partidos. Tenho aqui uma candidata que é independente, não é partidária, portanto já de alguma forma facilita, mas vai ser muito fácil caímos no partidarismo, até porque as perguntas que aí vêm dos nossos patronos, seguramente vão, vai haver provocações ao seu passado, mas vamos começar com a primeira pergunta que eu acho que é sacramental e é uma pequena provocação e um desafio que faço que é, quem é Ana Gomes? É tão simples quanto isso? Uma portuguesa de 66 anos, mãe, avó, já fui tanta coisa, há uma amiga minha de infância que escreveu um livro que dizia só me falta ser viúva, eu já sou viúva, já fui imensa coisa e acho que tive imensa sorte na minha vida e acho que tenho obrigações como cidadã deste país e acredito no país, acredito na juventude deste país e é por ela que aqui estou, como candidato, que corro e acho que a minha geração tem obrigações. Muito bem, te dá aqui um retrato, um autorretrato. Vamos começar talvez com as perguntas dos nossos patronos, é óbvio que eu também vou aqui incluir as minhas e eu gosto sempre de dar oportunidade aos patronos de se fazerem, é a voz do povo, acaba por ser aqui a voz do povo e há pouco a Ana falava-me, antes de entrarmos aqui na nossa conversa, que gosta muito de fazer campanha, gosta muito de estar no terreno. Exato. Estamos numa circunstância muito especial, nem tudo é possível fazer-se, não é? Mas isto é essencial, ouvir a voz das pessoas. Para mim é. Eu gosto de, sempre aprendi com as campanhas que fiz, é claro que eram campanhas muito diferentes desta, porque eram campanhas colaborativas, digamos, e esta sendo, obviamente implicando também colaboração com todos os que me estão, todos e todas os que me estão a apoiar, é uma candidatura a um órgão unipessoal que, obviamente, implica muito mais exposição minha e muito mais empenho meu, digamos. Por outro lado, é uma campanha muito diferente por causa das condições, das restrições, digamos, que a pandemia implica. E eu gostaria muito mais de fazer esta campanha com mais oportunidade de estar no terreno e de estar em reuniões, chamemos-lhe town hall, sessões de esclarecimento, em que tanto eu estaria disponível para responder às perguntas das pessoas, como para as ouvir. É claro que hoje estou a fazer isso, mas online e atinjo uma, em certo sentido, até é talvez uma audiência mais ampla, mas mais restrita, porque, por exemplo, muitas pessoas das mais vulneráveis... Não têm acesso, não é? Não, não... são infos excluídas, não têm condições para, se calhar, iriam a uma sala de uma junta de freguesia e não vêm online. De qualquer maneira, eu não estou a abstrair de ir ao terreno. Tenho estado todos os dias e, para mim, é muito importante visitar fábricas, visitar escolas, visitar câmaras e juntas de freguesia, associações empresariais, universidades. Conhecer, eu acho que conheço razoavelmente bem o nosso país, mas está sempre a mudar, há sempre coisas novas e eu, sobretudo, tenho vindo muito encorajada do que vejo, porque vejo muita gente de todas as idades, mas muita gente jovem que não baixa os braços, que não desejo deste país. E é exatamente essa, também, o sentimento que me anima e que me faz correr. Um compostível. Ora bem, então vamos tentar replicar um bocadinho uma sessão dessas, juntando o melhor dos dois mundos, porque temos perguntas. Eu confesso que li muito, assim, transversalmente, assim, muito na diagonal das perguntas. Também vou ser surpreendido um bocadinho com as perguntas. Tal como a Ana, não combinámos absolutamente nada. E estamos a usar esta plataforma que vai permitir que muita gente veja isto. Portanto, é uma espécie de melhor dos dois mundos. Porco sensual, é assim que se chama o nosso patrono, eles são livres de dar-os de céu tão intitulado como quiserem. Faz a primeira pergunta. Gostaria de saber se a doutora Ana Gomes iria ser idêntica ao Marcelo. Já começamos com as provocações. Isso iria entrar em discórdias com o Governo, mas nas alturas que achar que o deve fazer. Pergunto também se o mandado de sete anos é assim tão produtivo, uma vez que não haveria a mesma pressão e responsabilidade que dois. Gosto que defenda o sentido de justiça e combate a corrupção, contudo, Paulo Poderoso, lá está, foi um exemplo de quem foi ajudado pelo que se escutou nas escutas, ainda que não validadas. Cumprimentos a todos os presentes. Bom, estamos aqui já na questão delicada, que muita gente lhe aponta, o porquê da escolha de Paulo Poderoso, mas quer responder já aqui a estas questões do porco sensual? Antes de mais, eu suponho que a pessoa se está a referir a uma ideia que eu defendo que seria considerável em sede de revisão constitucional, que era em vez de haver dois mandatos consecutivos do Presidente da República, penso que seria mais produtivo haver um longo mandato de sete anos, sem pôr a pressão exatamente de quem está no lugar pensar que tem que ser reeleito. Sim. Daria mais liberdade e mais independência, suponho eu. E se acontece em outros países? Não. Acontece... Para lá é que encontramos. Bom, em França acho que o mandato é de sete anos, embora renovável, eu acho que não devia ser renovável. Uia, então na teoria podem ser 14 anos? Penso que sim. Mas eu penso que seria sete anos não renovável, é o que eu entendo. De qualquer maneira, não é esse o quadro constitucional atual? No quadro constitucional atual é claríssimo que o Presidente da República ou a Presidente da República não governa. Quem governa é governo. Mas há uma cooperação leal, franca, que pode ser virtuosa, que deve ser virtuosa. E que se pode fazer de muitas maneiras entre a Presidência e o Governo, o Presidente e o Parlamento, os órgãos judiciais. E eu certamente que a faria de forma bastante diferente do Presidente Marcelo Bela Sousa. Porque tenho interesses e preocupações diferentes das dele. Designadamente... Então quais são as preocupações dele e as suas preocupações? Olha, as minhas preocupações têm a ver com o regular funcionamento das instituições democráticas, que é o resto uma das funções do Presidente da República, além de ser garante da unidade nacional, etc. É ser o garante do regular funcionamento das instituições democráticas. E nós vemos todos os dias, infelizmente, muitas disfunções das instituições democráticas. Muitas perversões das instituições democráticas. E penso que o papel de quem elegemos para a Presidência da República é, quando está perante essas disfunções, não varrer a questão para debaixo do tapete... E atuar. E atuar. Por várias maneiras, de forma leal, de forma adequada, publicamente ou privadamente, como for melhor, mas não passar por cima dos assuntos. E há imensas questões que, olha, ainda hoje eu participava num debate com estudantes da Faculdade de Direito do Porto sobre o combate à corrupção, com o doutor Paulo Moraes também, como participante. E eu dizia, nunca vimos, o atual Presidente da República realmente interessar-se e trabalhar... Ativamente. Exatamente. Pelo esclarecimento, pelo encerramento de muitas das questões que preocupam os cidadãos relativamente à incidência do fenómeno da corrupção em Portugal. É um exemplo, haverá muitos outros. Portanto... Mas o Presidente da República, ou a Presidência da República, tem mecanismos para acelerar processos para... Não, não estou a dizer intervir, por exemplo, porque há separação de poderes. Aliás, uma característica essencial da democracia. E eu penso até que há momentos que eu critico ao atual Presidente em que ele pareceu pôr de lado essa separação de poderes. Olha, ainda recentemente, quando naquele episódio da repentina substituição do Presidente do Tribunal de Contas, ele veio até dizer que assumi que a responsabilidade era dele, quando obviamente era uma iniciativa do Governo. Portanto, aí mescuiu-se demasiado. Exatamente. Ou quando, também agora a propósito dos estados de emergência e das medidas sobre a pandemia, também quis assumir a sua responsabilidade por tudo, quando obviamente todos estamos a ver que em muitas questões quem determina é o Governo, embora haja obviamente articulação e bem entre Presidência e Governo. Portanto, há muitos casos... A intervenção, a interação se pode fazer nos contactos privados entre o Presidente e o Primeiro-Ministro ou com Ministros. Ainda recentemente vimos o Presidente chamar lá duas Ministras, numa situação que me pareceu estranha e parte do princípio que ele a terá consertado com o Primeiro-Ministro. Noutros casos, pura e simplesmente não vemos a intervenção do Presidente da República nem pública nem privada, não sabemos dela. E há muitas questões que realmente preocupam os cidadãos, de disfunções. Olhe, mais uma vez lhe digo, o Tribunal de Contas, que é de facto um órgão que pode ser importantíssimo para a sanidade, digamos, das contas públicas, para a confiança dos cidadãos em quem tem responsabilidade sobre as contas públicas. O Tribunal de Contas tem uma representação do Ministério Público que tem o poder sancionatório, na base das decisões do Tribunal de Contas, depois acionar, portanto, ações sancionatórias relativamente àqueles que são identificados como os prevaricadores. raramente usa. Ora, aqui está uma matéria onde seria de esperar que o Presidente da República... Houve esta intervenção? Sim. Privada ou pública, mas... A organização de muitos dos processos de corrupção em esquemas chamados de megaprocessos, como receita para trabalhar para aboburar, para a prescrição. Esta não é uma matéria em que o Presidente da República, de forma normal, acordada, até nem necessariamente pública, pudesse interagir com a PGR, com a Procurador da República, com a própria Ministra da Justiça, com outros operadores da Justiça, para que se encontrasse os modos mais expedidos de dar justiça. O próprio Presidente da República já disse, e eu estou inteiramente de acordo, justiça demorada é justiça negada. Mas este é realmente um dos graves problemas do nosso país, que obstaculiza o nosso próprio desenvolvimento, dos investimentos, etc. Há muitas... Olhe, toda a matéria é relacionada com as transferências para o offshore. Ainda recentemente houve um estudo da Tax Justice Network, validado pela OCDE, que calcula em mil milhões de euros aquilo que Portugal perde anualmente para os offshores, portanto, em evasão, um fardo fiscal, etc. É uma estimativa conservadora, de certeza. Porque só naqueles anos da Troika, entre 2011 e 2014, chegámos à conclusão que tinham ido 10 mil milhões de euros. E depois, nos anos seguintes, 2016 e 2019, foram 30 mil milhões de euros. Bom, a título de pagamentos, dos royalties, de serviços, etc. Mas sabemos que é por esses esquemas que, de facto, há imenso dinheiro que devia entrar nos cofres do Estado e que não entra. E depois há conta disso que se diz, não há dinheiro, não há dinheiro e a dívida e o déficit, etc. E depois não há dinheiro, de facto, para pagar os serviços públicos. Olhe, para reforçar o Serviço Nacional de Saúde, o importante é, neste momento, para responder à pandemia, para reforçar a escola pública, para reforçar as forças de segurança, que são, obviamente, fundamentais para o nosso país e que não devem trabalhar em condições de indignidade, precárias, etc. Ora bem, alguma vez viu o Presidente de Mastarro da Saúde a fazer alguma referência a isso? Nunca. E esta é uma questão importante. É uma, olha, tão importante. Ainda ontem eu ouvia, ou hoje de manhã, eu ouvia o Ministro Sise Vieira falar até no contexto da Web Summit e de um anúncio de que vai haver um forcing para a taxação das grandes plataformas digitais, que são aquelas que estão a ganhar dinheiro faraonicamente e que mais beneficiam dos esquemas dos offshore, etc. Nós não sabemos, por exemplo, quanto é que as grandes multinacionais tipo Google, Apple, Facebook, Amazon, fazem de lucros no nosso país e quanto é que desviam para as offshores à conta dos lucros feitos no nosso país com consumidores portugueses. Não sabemos de tudo. É totalmente opaco. Esta é uma questão fundamental. Sabemos que é uma questão que distorce as condições de concorrência no mercado interno europeu. Sabemos que a Comissão Europeia diz que as pequenas e médias empregas as pagam em média mais 30% do que as grandes multinacionais, que usam os esquemas dos offshore. Alguma vez ouviu a Presidente da República pronunciar sobre esta matéria e ter uma intervenção, digamos, de pressão, pública ou privada, junto das entidades que podiam fazer a diferença e que passam pelo Banco de Portugal, pela Autoridade Tributária, etc., quer reforçando-os em meios, quer dando-lhes coragem política para intervir. Ligado com isto, eu nunca mais paro. Sim, 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 é possível. O offshore da Madeira. Dizem-me que amanhã teremos notícias de Bruxelas sobre essa matéria. Estou a aguardar. Alguma vez, o offshore da Madeira, a Zona Franca da Madeira, dizem que não é offshore. É um offshore, funciona como um offshore, mas nós temos outros descendentes de offshore em toda a Europa e até aqui no nosso país a funcionar. Mas é realmente um mecanismo perverso. Alguma vez, e tem sido objeto de intervenção da Comissão Europeia, que reviu muitas das posições que no passado permitiram que isto, que este esquema florescesse em Portugal, na Madeira e noutras latitudes europeias. Viu alguma vez essa questão ser tratada? Mas a minha dúvida, Ana, é, sinceramente... Não é só uma questão da presidência. É também do governo e das autoridades judiciais. Como é que a figura do presidente consegue, efetivamente, inverter isto? Ora bem, ainda recentemente, a propósito do offshore da Madeira, teve o doutor Rosário Teixeira, procurador Rosário Teixeira, na própria Madeira, num congresso, exatamente dizer que o offshore da Madeira tinha imensos problemas, criava oportunidades para o bancamento de capitais, para a evasão fiscal, etc. Não viu, é que nenhum, nem ao nível governamental, nem ao nível da presidência da República. Será que esta não é uma questão realmente importante, essencial de funcionamento da democracia e para dar confiança aos cidadãos e para não permitir que se mantenham esses esquemas que desviam recursos, de que o Estado absolutamente necessita, sobretudo em tempos de crise e de emergência como agora, não só por causa da resposta à saúde, mas das respostas sociais, porque isto é uma crise sem precedentes. Sem precedentes nos últimos 100 anos. E estamos aqui a ver problemas sociais gravíssimos, desde o setor da restauração, o turismo, a cultura, a outros setores que realmente ficaram bloqueados e que têm que ser devidamente apoiados pelo Estado para não sussubrarem. Estamos a ver segmentos da população... O presidente deveria pressionar, devia... Com certeza, mas... Publicamente, de forma privada, mas... Há uma interação leal, franca, com o governo que se pode fazer de forma discreta, privada. Se não tem resultados, tem que se fazer de outra forma. Mas até como é que ele não está a fazer essa pressão e não se sabe? Ah, não há nada que... Nisso, o presidente tem realmente um grande savoir-faire em termos de projeção mediática da sua ação e, portanto, se ver-se-a. Se ver-se-a. E ver-se-ão resultados. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que a partir do momento que alguém que esteja a pôr estas questões em cima da agenda pública e de governação do país, pois, haverá resultados. Não tenho dúvidas que há imensa gente nos diversos setores da administração pública, das operadores da justiça, cheios de vontade de fazer a diferença e de combater o que está mal. Mas nunca tiveram incentivo. E essas questões nunca preocuparam certas figuras e instituições do país. E têm que preocupar. Portanto, eu estou-lhe a dizer isto porque aqui estão matérias onde eu, sendo Presidente da República... Com certeza tuaria. Absolutamente interviria. Paulo Pedroso. De uma maneira ou de outra. Paulo Pedroso. Vamos ao Paulo Pedroso. Paulo Pedroso é um amigo meu. Conheço bem. Trabalhei com ele. Confio nele. Disse-o na altura, em 2004, quando ele e outros responsáveis do PS foram vilmente atacados para desviar atenções de outras coisas. Não acredito, nunca acreditei que ele tivesse nada a ver com a Casa Pia. Pelo contrário, foi um grande ministro do Trabalho e da Solidariedade. Foi ilibado na justiça portuguesa. Foi ilibado na justiça europeia. O Estado português foi condenado na justiça europeia pela forma como o tratou. As pessoas que falam como este senhor fala, referem-se às escutas que foram nessa altura tornadas públicas, mas que eram escutas entre dirigentes do PS que obviamente estavam a querer perceber o que é que era aquilo, porque havia, obviamente, um ataque à dominan em relação a determinados responsáveis do PS, como eu, enquanto Paulo Pedroso. e, portanto, as pessoas queriam saber. Eu próprio, e nessa altura, lembro-me perfeitamente, falei com imensas pessoas, minhas amigas, operadores da justiça, para tentar perceber o que é que estava a passar. Porque havia um ataque à dominan em relação a Paulo Pedroso e em relação a Ferro Rodrigues. Totalmente injusto. O que estes dois homens e o que as famílias deles sofreram não tem explicação. E, portanto, eu sou pela justiça. Eu sou pela defesa dos injustiçados. Paulo Pedroso foi injustiçado. Eu confio nele. Sim, ele é um colaborador essencial da minha campanha. Eu confio nele e estou aqui a dar a cara. Eu sou mãe, sou avó, sete netos. É evidente que eu jamais contemporizaria com quem quer que tivesse qualquer ligação a práticas criminosas, designadamente, pedofilia. E, portanto, não tolera, não aceito este tipo de especulações que, obviamente, têm muitas vezes. Vêm de gente bem intencionada, mas não conhecedora. E é por isso que aqui estou a dar-lhe esta explicação. Tendo noção, claramente, que a pode prejudicar. É o que muita gente diz, mas eu confio em Paulo Pedroso. Eu sei a qualidade de Paulo Pedroso. Mas que não tem causa a sua confiança. Não, eu confio. Não é verdade. Não é verdade. Ele foi libado. Ele foi totalmente libado pela justiça portuguesa. Ele foi vítima de uma de uma ordidura intriga mesurável. E eu só espero que aqueles que sabem o que é que efetivamente passou, um dia tenham um rebate de consciência e venham contar quem é que efetivamente manipulou este, os mídia, e eu sei de alguns, já, até já os referi, mas que tiveram o serviço de estratégias para direcionar o odioso para estes dois homens de forma absolutamente injusta para eles e para as suas famílias e para os seus amigos. Eu sou uma delas e, portanto, assumo. Ok, julguem-me a mim. E sim, Paulo Pedroso é meu amigo e eu tenho muito orgulho em que ele trabalhe comigo. Ora, quando ouço falar várias vezes, e agora mesmo estou a ouvi-la, e tenho sempre a percepção que sabe tanta coisa que não pode dizer. Sabe que uma das coisas que eu aprendi com a vida, mas também em política, há coisas que têm o seu tempo para se dizer e eu várias vezes perdi por ter dito coisas antes do tempo. É preciso também saber que chegou o tempo certo. Eu muitas vezes disse coisas certas e caíram-me em cima porque se calhar eu não as devia ter dito naquela altura. Mas depois, mais tarde ou mais cedo, vieram a dar-me razão. Olha, estou-me a lembrar quando foi a... Quando o PE... Eu pus o PS a tomar posição contra a invasão do Iraque em 2003. Que eram imensa gente em cima, incluindo gente dos mídias. E eu tinha razão. E vai-se a ver que eu tinha razão. Hoje parece que essa gente parece que não estiveram do outro lado. Pergunta mais fora do contexto político. Acho que é... Acho que é... Não, por acaso estava aqui... Lá está. Lí assim de... Assim meio da... O Cão com Asas pergunta. Queria perguntar ao Herman. Isto é aqui uma... É uma provocação. Porque é parecida com o Herman. Exatamente. Porque o Herman já fez... E diverti-me imenso. Até já fiz um programa com ele porque de facto parecemos... Podíamos ser Herman. Podíamos ser... Se julgam que me destabilizam. Pronto. Pelo contrário. Tenho muito gosto em ser parecida com o Herman. Antes com o Herman do que... Com certos está firmes para aí. Muito bem. Mas já agora pergunto se consome muito humor internacional. Consome muito humor. Acho que o humor é fundamental. Sim. E o humor da política. Porque o humor também é uma ferramenta política. Sim. Olha, eu gostava imenso do John Stewart e gosto imenso do que sempre posso o John Stewart do Seinfeld e gosto imenso de... Gostava imenso de ver Les Enfants de Guignol os nossos... Como é que eles se chamavam? Os portugueses que eram de Calcate sobre Les Enfants de Guignol como é que eram? Os... Ai. Não me lembro. Mas eram os bonecos. daqueles bonecos que... Ah, os contra-informação. Os bonecos da contra-informação. Dizem, eram ótimos. Sim, sim, sim. E o... E sei lá. Gosto do humor do Ricardo Araújo Pereira. Gostava dos gatos fedorentos. Mafalda Moraes pergunta Antes de mais, agradecer a oportunidade de trazer uma senhora que tanto admiro. Ela é patrona aqui do Maluco Beleza. Inevitavelmente gostaria de compreender a situação da vacina. Ah, espero que com todo gosto. Da gripe que trouxe de França. Não trouxe de França. Pronto, pronto. Houve uma amiga que trouxe de França. Previa esta reação pública cumprimentos a todos em continuação de um excelente trabalho. Então, vamos lá explicar o que é que sucedeu agora. O que sucedeu é que eu me inscrevi... Tenho mais de 65 anos. Não preciso receita como tal para ir candidatar para ter a vacina da gripe, contra a gripe. Que, aliás, foi objeto de campanhas em incentivar os cidadãos. Até o Sr. Presidente da República, Sr. Ministro da Saúde. E, portanto, em setembro fui me inscrever na farmácia para ter como em anos anteriores. Passei lá um mês depois, não me chamaram, normalmente mandam um SMS, não me chamaram, disseram-me não havia vacinas. Passei duas ou três vezes e não havia vacinas. Passei a perguntar noutras farmácias e porquê. Bom, porque não é só por minha proteção. Eu não estou fechada em casa, estou por aí, a andar por aí. mas é também por proteção dos outros com que eu contacto, não é? E tive sempre respostas negativas. Há dias, almoçando com dois amigos, ambos residentes em França, ela acabada de chegar e diz-me ah, fomos hoje apanhar a vacina contra a gripe e eu disse olha que sorte, tem mais sorte que eu que anda aqui à espera e tal. Ah, mas nós temos uma a mais porque eu sendo residente em França e de mais de 65 anos podia, tem, Como não sabia se o marido conseguia aqui, sendo ele não é português, trouxe uma para o marido. Só que o marido entretanto e ela tinham conseguido numa instituição portuguesa ter a vacina e portanto tinha uma no frigorífico e disse-me se ainda não tomou tome, leve-a. Ora bem, eu no dia seguinte com a vacina que estava toda protegida, estava no frigorífico, fico num saquinho termo, etc. Fui a uma farmácia perto da minha casa e perguntei, tem vacinas? Não. Então, pode-me dar esta que foi trazida por uma amiga e foi trazida de França e a farmacêutica disse, foi ver, pediu-me o cartão para verificar se eu tinha mais que os 65 anos, etc. Registou tudo, até me deu um certificado que eu tenho comigo, da vacina, notando que ela era fabricada em França, etc. E deu uma vacina. Não veio da China? Exato, não. E veio de um país da União Europeia com uma vacina aprovada pela Agência Europeia de Medicamentos. Ora bem, fui eu que divulguei isto. Se eu tivesse a mais pequena sombra de ilegalidade... Jamais divulgaria, claro. Não, e jamais o faria, porque se me tivesse feito chamada a atenção, por exemplo, na farmácia, que não poderia ser, mas não, não houve nenhum problema. Ora bem, como lhe digo, até me deram o certificado. Porquê que eu divulguei isto? Porque quando a pessoa me estava a dar a injeção, disse-me, ah, sabe, eu disse que não havia vacinas, mas a verdade é que há vacinas. Simplesmente, não podemos dá-las aos utentes do SNS, como há senhor, mas porque são só reservadas para pessoas de determinadas empresas. E nós temos que, quando a pessoa chega aqui e diz que é da empresa tal e que está na lista, nós temos que telefonar para o número. E eu disse, então como é que é possível? Então os utentes do SNS, designadamente pessoas de risco, digamos, dos grupos de risco, não estão a ter vacinas, porque eu conheço várias outras pessoas, até mais velhas do que eu, que não estão a ter vacinas. E depois há vacinas reservadas para as empresas. E o meu objetivo foi exatamente explicar. E denunciar a situação. Aliás, entretanto, tenho vindo, até por causa desta polémica que se gerou, com quem tentou imputar-me, eu não passei à frente de ninguém. Eu não tirei a vacina a ninguém. Quanto muito foi o francês que ficou sem vacina. Não, porque o francês, entretanto, tinha apanhado uma vacina cá em Portugal e, portanto, não precisou da vacina que tinha vindo para ele. Mas eu agora encontrei pessoas, ontem, por exemplo, várias pessoas que me disseram, pessoas jovens em relação a mim, 30, 40 anos, que me disseram, eu já tive a vacina porque a minha empresa comprou e a conselhou, etc, mas estou preocupada porque a minha avó com 80 ou 90 anos ainda não tem a vacina. Há aqui uma perversão, por isso eu no meu tweet dizia como é que é a Direção-Geral de Saúde. Não sei exatamente o que é que se passou. Eu presumo que a Direção-Geral de Saúde terá feito a encomenda habitual das vacinas, que me dizem que ser cerca de 2 milhões e desta vez, porque havia também este contexto da pandemia de maior preocupação, houve um afluxo de muito mais gente a comprar vacinas e, de facto, o que eu acho perverso é que gente muito mais nova, designadamente, por via das empresas a que pertence esteja a tomar a vacina e os mais velhos de grupos de risco, muita gente mais velha de grupos de risco não tem acesso à vacina. Há aqui uma perversão que eu espero que... Que seja corrigida. Absolutamente. E vou, assumo eu o intuito ao divulgar, bom, a prova que eu estava e estava e estou completamente à vontade. Não cometeu nenhuma ilegalidade? Eu acho que não cometi nenhuma ilegalidade? Ninguém me chamou a atenção para nenhuma ilegalidade? Não passei à frente de ninguém? Não tirei a vacina a ninguém? Mas se houve alguma ilegalidade, eu assumo a responsabilidade. Não sabia e assumo a responsabilidade. O desconhecimento da lei não aproveita a ninguém. Disseram-me que o enfermed dizia que não sei o quê que era preciso ser reta médica. Mas para as pessoas com mais de 65 anos não é preciso ser reta médica. Então automaticamente no grupo de risco, não é? Exatamente. Infelizmente é o meu caso que já tenho mais de 65 anos. Espero chegar eu também esse caso e com essa saúde. Luís Castro pergunta Boa tarde, Laura. Boa tarde, doutora Ana. O que acha do apoio do PS ao atual Presidente da República e o que acha que uma Presidente da República pode fazer para ajudar o setor da cultura? Acho mal porque não tem nada a ver com a consideração e o respeito que eu tenho pelo professor Marcelo de Sousa. que até foi o meu professor e com quem sempre tive uma relação bastante amigável e cordial. Mas ele representa a direita deste país. A direita democrática. Embora, ultimamente, tenha feito esta deriva altamente perigosa para a democracia que é de ser artífice deste acordo do Chega com outros partidos que eu acho que é realmente, como disse Pacheco Esperara envenenador para o sistema político e para o partido de ambos em particular que é o PSD e que é obviamente um dos pilares digamos da construção democrática em Portugal. Mas, portanto, acho mal que o PS apoie uma pessoa que é claramente um expoente de um partido direito e acho mal que o PS não esteja representado com um candidato próprio das suas fileiras ou de fora mas que representa o espaço político democrático que o PS representa. sem dúvida que essa também foi uma das razões porque eu a certa altura entendi candidatar-me porque acho que esse espaço do socialismo democrático digamos que neste momento é muito mais do que isso do meu ponto de vista que é no fundo todo o campo pergostista que quer defender a democracia que quer regenerar a democracia que quer contrariar aqueles que querem destruir a democracia tem que se unir. e é por isso que eu aqui sou eu ao contrário do que alguns tentam insinuar eu não sou populista porque os populistas querem destruir a democracia e a extrema direita populista em Portugal como no resto da Europa e no mundo tem um projeto autoritário e é por isso que precisa destruir a democracia eu não eu quero regenerar a democracia fortalecer a democracia e acho que para isso todos os democratas têm que olhar pôr a mão na consciência e ver onde é que se falhou porque muitas das razões porque muitos cidadãos estão descontentes descrentes alienados da democracia é porque acham que houve políticas que claramente não serviram aos interesses do conjunto da população e criaram ressentimento e muitas vezes isso aconteceu porque houve políticas erradas que perverteram a democracia eu penso que as políticas neoliberais que incentivaram as desigualdades as políticas neoliberais que criaram uma competição feroz assente neste modelo extrativista consumista materialista que não leva em conta por exemplo os equilíbrios do planeta que fomenta a competição e a falta de ética em tudo incluindo nas relações financeiras e até dentro do próprio Estado como falávamos há pouco com as questões fiscais isto é destruir a democracia é alienar cidadãos e sobretudo tudo o que foi pôr na gaveta o modelo social europeu a defesa dos direitos sociais a defesa de uma classe média forte tudo o que proletarizou ou deu a muitos sectores da população a perceção de que de falta de oportunidades de falta de horizontes isto tudo faz o jogo das forças antidemocráticas e é muito resultado de políticas erradas que foram adotadas por partidos democráticos sim é isso que eu ia justamente perguntar o que matou o socialismo não foi o próprio socialismo nem sequer não sei se é o socialismo eu nem falo já de socialismo eu falo do modelo social democrata que é matriz do projeto europeu tal como o modelo democrata cristão assente por exemplo numa procura de igualdade na justiça social na justiça fiscal na justiça no respeito pelos direitos humanos no respeito pelo estado de direito quando vemos perversões disto tudo não nos admiremos que depois as pessoas fiquem descrentes e eu não sou daquelas que diz por exemplo que os que apoiam partidos de extrema direita cá são todos maus não acho que são pessoas que estão verdadeiramente que foram alienadas que foram tão sentidas e eu acho que o esforço de quem é democrata é recuperar essas pessoas e para isso é preciso perceber que as instituições democráticas foram foram contaminadas foram pervertidas incluindo os próprios partidos democráticos sim mas a questão é exatamente essa Ana o facto de ter havido uma perversão não significa que o próprio sistema é um sistema falível não significa que é preciso regenerar o sistema é preciso reconhecer que houve erros é preciso identificar onde é que houve os erros é preciso corrigir os erros e já muita coisa foi corrigida já hoje não estamos por exemplo a nível europeu imagine já não estamos nos tempos da troika em que queriam por exemplo inscrever o déficit como se fosse a golden rule como se fosse uma regra de ouro que tudo terminava hoje já estamos num período em que por exemplo aquilo que era anatema nessa altura que era a ideia de de mutualização da dívida hoje é o que a comissão europeia está a fazer é o que é o que é o que está em cima da mesa com o projeto com o plano de recuperação é a comissão europeia contrair dívida em nome em nome de todos os países europeus e disponibilizar aos vários estados membros os recursos para combater a pandemia e para recuperar desta tremenda crise económica e social portanto em poucos anos lembra-se era anatema falar em mutualização da dívida e até que queriam que puséssemos na constituição a golden rule a regrador portanto há já aqui uma correção que está a ser feita a nível europeu há outras correções por exemplo as questões da fiscalidade a nível europeu em 2014 1314 não se falavam nem era um assunto é com o escândalo LuxLeaks que de repente se começa a falar das questões da fiscalidade a nível europeu e a ver como a ideia de que não há regras a nível europeu em matéria de fiscalidade de facto acaba por alimentar o dumping fiscal e portanto desvirtuar a concorrência no mercado interno e prejudicar sobretudo as pequenas médias empresas que pagam em média 30% mais de impostos do que as grandes multinacionais tudo isto está a evoluir e tem sido correção porque são correções correções democracias sem partidos políticos têm que pôr na mão na consciência e ver onde é que fizeram mal e onde é que é preciso corrigir e há muita coisa que é preciso corrigir por exemplo agora que vem aí a tal bazuca europeia esses fundos todos para nos ajudar a recuperar é impensável que não haja de facto um esquema ou mecanismos de monitorização de controle democrático para garantirmos que o dinheiro é bem aplicado e que os cidadãos têm confiança e há transparência e essa é uma questão vital vital para a sanidade do próprio regime democrático no estado em que hoje estamos em Portugal essa tem que ser uma questão em que os partidos e as instituições políticas levam a sério e não enfim fazendo mais daquelas coisas que é para inglês ver mas que depois não funcionam portanto eu quero regenerar as instituições democráticas e é exatamente por isso que me candidato e é exatamente por isso que digo que uma vez eleita e mesmo sem ser eleita hoje só participando já como candidata estou a pôr estas questões em cima da mesa e quero forçar os outros candidatos a debatê-las designadamente aquele que hoje é o atual presidente da república que não pode continuar a pôr estas questões debaixo do tapete debaixo do tapete Rasta Partam é o nome da nossa patrona ou do nosso patrono considera a candidatura Dana Gomes uma mais-valia pois preenche um espaço político à esquerda de outra forma iria ficar órfão foi justamente aquilo que disse gostaria de saber o que considera um bom resultado eleitoral e sabendo da ação limitada do PR no nosso sistema político será que é assim tão limitada pergunto eu quais as principais medidas que propõem tomar caso seja eleita olha eu eu sou democrata e eu estou aqui a trabalhar para ser eleita e acho que é possível ser eleita mas eu sou uma democrata e portanto sujeito me averdito quem vai decidir não são as sondagens que para aí fazem são os eleitores no dia em que forem votar desde já preocupa-me as restrições e a forma como de alguma maneira se está a tentar quase que restringir o debate e este é já um combate desigual e seria sempre desigual porque implicaria de resto o atual incumbente não é e portanto seria sempre desigual mas por exemplo esta história de até aqui o presidente não ter assumido que é candidato é estranho não é alimentando este segredo polichinelo é obviamente para não estar a ter que entrar já no debate e de alguma maneira é tornar mais desigual o que já é desigual ainda por cima por causa das condições que a pandemia impõe as restrições que impõe portanto eu estou a candidatar-me para ganhar acho que não é de todo impossível por muito estratosféricas que sejam as sondagens para o presidente Marcelo Roberto Sousa acho que muito vai depender do debate dos debates que faremos espero que os façamos bem e abertamente na televisão não tenho dúvidas nenhumas que isso acontecerá e sem dúvida que eu direi como já hoje lhe disse aqui vários exemplos de questões que até hoje não têm a ser discutidas que são até obnubiladas quase que por sistema pelos principais responsáveis públicos e que têm que ser discutidas e que têm que ser encaradas que são questões essenciais para voltar a dar confiança aos cidadãos nas instituições democráticas e que não podem ser postas debaixo do tapete e portanto eu como presidente da república tal como hoje já como candidata ou antes como cidadã e antes como europeputada nunca me demiti nem me demiterei de as de as querer ver discutidas e encontrar soluções e muitas das soluções obviamente não sou eu ou não será o presidente da república ou a presidente da república já a encontrar sim mas chamá-las ao debate exatamente e vai depender do concurso dos vários operadores democráticos Ana era capaz de dar um cafezinho com o André Ventura não oficial eu por formação profissional como diplomata estou preparada para falar com o diabo mas sabe muito bem o que é que quero do diabo e há momentos de lazer e de e de e de convivência social eu tenho linhas vermelhas e e quem queira destruir o projeto democrático não é obviamente sequer adversário respeitável quem quer destruir eu vivi em ditadura sabe e não não contemplo a ideia de voltarmos a uma ditadura e quem quer destruir um projeto democrático para mim não é sequer só um adversário é aquilo que combato não são as pessoas em si não é o senhor A ou a senhora B é o projeto de destruição da democracia que representa e é por isso que eu considero intolerável e até incompatível com a constituição atual e com os deveres do presidente da república que jurou cumprir e fazer cumprir a constituição que por exemplo se aceite a normalização de um partido que quer destruir a constituição e quer destruir a democracia como é o caso do tal acordo feito nos Açores mas eu vou retomar a pergunta não vou desistir das toças porque o André Ventura não é só o seu projeto político não é só é uma pessoa sim é uma pessoa contempla contempla ter uma conversa agradável com o André Ventura eu espero ter um debate não não uma conversa agradável num contexto que não seja de debate eu estou preparada para ter um debate não me fortarei ao debate com quem quer que seja incluindo com esse senhor não me fortarei ao debate agora não vou aqui dizer-lhe que que tenho algum prazer e que alinho já se cruziu com ele e que alinho nunca ouvi pessoalmente nunca ouvi pessoalmente não que alinho em 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 cortesias sociais com quem para mim representa um projeto que quer destruir a democracia eu defendo a democracia e defendo ela por todos os meios por todos os meios sempre e portanto não contem por isso com pessoas que querem e que têm um projeto de destruição da democracia neste caso concreto até penso que essa pessoa quer é projetar-se e defende isso e o seu contrário defende tudo que lhe der projeção portanto nem sequer nesse aspecto é praticamente é coerente não é não é para mim um interlocutor respeitável mas é mas é mas será meu adversário nesta contenda e portanto não me fortarei aos debates que tiver que haver então a Inês pergunta gostava de perguntar à doutora Ana Gomes o que é que ela acha do papel que as mulheres têm na política atualmente nacional e internacional e se a nomeação da Kamala Karis como vice-presidente dos Estados Unidos pode ser um novo caminho para as mulheres terem mais força na política parafraseando Walter Ugmein numa entrevista que deu recentemente a um programa da RTP 5 para a meia-noite este pode vir a ser o século das mulheres obrigado a Balupe Leza pelas boas conversas Já é bem tempo não é? Já é bem tempo Esta senhora com certeza que também concorre nesta apreciação minha As mulheres são a maioria da população portuguesa e são a maioria da população na maior parte dos países e têm sido de facto discriminadas por uma cultura patriarcal machista que inclusive quando elas já têm ou as qualificações vão à escola e a todos os graus e estão em todos os lados da ciência da tecnologia etc mas continuam por exemplo a encontrar os chamados tetos de vidro que as impedem por exemplo de ir assumir postos de direção nas empresas na vida económica nos órgãos de decisão política Bom, muito também está na própria cabeça das mulheres ou na disponibilidade delas para ir à luta quando muitas vezes têm que acumular sempre as tarefas Exatamente e de responsáveis na família por causa exatamente dessa cultura patriarcal que explica também por exemplo o facto de serem mulheres o maior número de vítimas por exemplo de violência doméstica que não é só doméstica é doméstica é do espaço público é violência de género machista ora bem sim eu acho que é a altura de termos mulheres no topo de todos os órgãos poder e sim é o tempo de termos mulheres na presidência da república e isso tem uma grande importância na educação de todos homens e mulheres e eu não tenho dúvidas que há muitos homens protestistas que percebem que esta é uma questão de qualidade da democracia e sim é importante que a Kamala Harris tenha chegado seja vice-presidente ainda por cima Kamala não é só não é só por ser mulher é por ser uma mulher que vem de minorias de pais imigrantes de ascendência africana de ascendência jamaicana e indiana de se assumir como etnicamente digamos afro-americana penso que tem como ela disse que a mãe lhe tinha dito vais podes ser a primeira mulher em tudo mas trata de garantir que não serás a única para mim esta é de facto uma atitude fundamental porque não é uma questão de números e não é uma questão de haver uma mulher que lá chega é depois fazer a diferença e fazer a diferença por combater os estigmas discriminatórios por incentivar as mulheres a assumirem o lugar que lhes compete em todos os órgãos de poder naturalmente e para que estão qualificadas e em que não serão nem melhores nem piores do que os homens mas que têm a sua própria vivência e têm também o seu próprio concurso para o encontrar das soluções e há tantas matérias onde claramente o excesso de testosterona deu maus resultados lembra-se durante a crise financeira do subprime todas as organizações estudavam e diziam que de facto o rubris associado ao excesso de testosterona nos bancos e nas instituições financeiras explicava muitos dos erros e das que provocaram a verdadeira tragédia que tudo aquilo implicou e é por isso que hoje inclusivamente também cá em Portugal temos leis a determinar por exemplo a paridade que todos os órgãos nas empresas nas empresas públicas dos conselhos de administração da banca etc tenham equilíbrio de género e eu penso que o equilíbrio não tem que ser 50-50 tem que ser 40-60 de qualquer género tem que haver um máximo e um mínimo de qualquer do género a começar obviamente no governo olha no conselho de estado em todos os órgãos de poder eu não tenho dúvida nenhuma que sendo eu presidente da república isso mudaria e tem poderes para isso? então não então não de obrigar essa cotização então não não é cotização e como lhe digo se há cotas é para os dois géneros claro porque eu acredito no equilíbrio de género acho que qualquer órgão deve ter um mínimo de 40% de um género e de 60% do outro e acho que isso é perfeitamente possível com gente hoje qualificadíssima competente em todos os domínios homens e mulheres e esse equilíbrio é saudável é saudável para a democracia e sim então o presidente imensos órgãos que é o presidente da república que libera que nomeia determina sim e independentemente de nomear pela sua interação com os outros órgãos pode determinar que por exemplo eu gostava de ver mais paridade no governo hoje temos muitas mulheres secretárias de Estado temos algumas ministras mas o número de homens ministros é muito superior sempre foi assim o polícia sinalero pergunta queria perguntar à doutora Ana Gomes o mesmo que já perguntei há umas semanas ao Camilo Lourenço quando é que isto muda quando é que virá uma geração de políticos verdadeiramente preocupados com os portugueses que sejam contra os lobbies e interesses deixo aqui uma sugestão que todos os políticos com cadeira na Assembleia incluindo o primeiro-ministro trabalhem por objetivos recebem todos o salário mínimo mas que sejam muito bem remunerados se o seu trabalho for bem avaliado isto faz sentido muda quando os jovens deste país assumirem que o país lhes pertence e não se desinteressarem e forem à luta em todos os lados desde logo nas eleições que vêm aí mas também nos partidos políticos ou nas associações cívicas ou em porque a política não se esgota nos partidos políticos são importantes para a democracia mas não se esgota nisso e há imensa necessidade de associações cívicas neste país olha para seguir a utilização dos fundos para garantir por exemplo que não há esquemas de portas giratórias no poder que não eu não sou a favor de que se pague ordenado mínimo aos políticos eu acho que os políticos precisam de ser bem pagos agora precisa-se de ser exigente de escrutínio de transparência e de por exemplo eu não concordo que os deputados lhes seja permitido exercer outra profissão muitas vezes por exemplo advocacia ou outras e no fundo facilitando que eles sejam instrumentos de de outros interesses de de tráfico de influências de 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 interesses de conflitos de interesses etc não acho que se deve exigir dedicação total a quem está deputado porque não não se é deputado deve-se estar deputado durante um certo tempo exclusividade total e e naturalmente pagar-lhes bem para se lhes exigir também e transparência total quer dizer esta história por exemplo ainda há pouco tempo soubemos que as declarações de de património que são feitas são obrigatórias para os responsáveis políticos no tribunal constitucional não têm nenhum órgão que realmente tenha meios para para verificar se são se correspondem ninguém checa se é verdade pior ainda parece que nos últimos tempos há conta perversamente do chamado proteção de dados que decorre do regulamento geral de proteção de dados aprovada a nível europeu a maior parte dos dados foram arriscados ou obnubilados portanto até se regrediu na transparência que seria exigente quem vai para a política tem que saber que está sob escrutínio tem que exigir máxima transparência e tem que também estar disponível para ser exigida máxima transparência sobre a sua ação não é possível por exemplo que no nosso país ainda não tenhamos os vários meios que já foram anunciados por imensa gente para se efetivar aquilo a que Portugal está obrigado por ter assinado e ratificado a confissão das Nações Unidas contra a corrupção que é a criminalização do enriquecimento ilícito ou injustificado e há muitas maneiras de o fazer mas há uma resistência terrível de muita gente responsável nos órgãos políticos porque querem manter o esquema que hoje é opaco e favorece os interesses privados que são representados por alguns e desta maneira se perverte o interesse público e se perverte a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas isto tem que acabar e é exatamente aí uma das matérias onde eu como Presidente da República tenho a certeza que farei a diferença A doutora Ana Gomes perguntou a Daniel Mota como futura Presidente já pensou que praia vai frequentar para ter mais hipóteses de efetuar um salvamento? Olha eu nada bem e graças fui até nadadora aqui do Algésio da Fundo durante uma data de anos sim mas fez competição? Sim, sim senhora para aí dos 10 aos 16 anos já o meu pai também cá tinha andado isso é ótimo colhe de um mestre as costas largas sim as costas largas que tem um imenso sujeito na política e sim não tenho dúvida nenhuma que eu tenho todas as capacidades também para se vir alguém a necessidade de dar umas valentes braçadas É crítica dessa parte mais digamos espetacular digamos assim da atuação do nosso Presidente Não, cada qual tem o seu estilo quer dizer ver-se-a nessa condição Ué sei eu não preciso tirar a camisa para ir para levar uma vacina digamos não preciso ir mas pronto cada qual tem o seu estilo não é isso que é importante eu eu gosto de parar isso e senhora eu gosto de dar umas braçadas se vir alguém afogar-se não vai dizer que não e se puder salvar vai com certeza com certeza felizmente sem nadar e até nada bem muito bem a pergunta que ninguém quer calar é o nome do nosso patrono bom dia doutora bom dia enfim nós vamos gravar isto à noite doutora Ana Gomes acredita que o seu apoio a Rui Pinto outra questão pode prejudicar na corrida presidencial acha que existem dois pesos e duas medidas no que Rui Pinto denunciou consoante quem é o avisado eu sei que há imensas coisas que eu fiz que são controversas e que e que toda muita gente pode dizer ah isto prejudica mas eu não faço esse tipo de calcos quer dizer se eu achasse que muita coisa que eu fiz me prejudicava pura e simplesmente não estava aqui a sujeita ao voto dos cidadãos eu acho que fiz bem em apoiar Rui Pinto não me arrependo porque acho que Rui Pinto merece o apoio dos portugueses porque fez prestou o extraordinário serviço público ao país e a outros países que recuperaram milhões à conta das revelações de Rui Pinto expondo a corrupção e os esquemas de branqueamento de capitais de perversões diversas dir-me-á Rui Pinto é acusado de vários crimes acesso ilegal até aquela cena da extorsão que lhe imputam que foi o que justificou de resto a prisão preventiva eu sempre disse nunca percebi porque é que a justiça portuguesa se moveu por causa de uma queixa da Doyen que é uma instituição que nem sequer um fundo de capital que nem sequer cede em Portugal tem que está sediada em Malta que é do mais opaco e por trás sabe-se que se tem uma máfia casaca etc, etc com base dessa denúncia eu digo é isto eu só digo é isto se há acusações contra Rui Pinto é isso que a justiça está está a apurar é isso que o julgamento que está em curso vai apurar se efetivamente essas acusações têm fundamento ou não sempre disse que achei que era uma perversidade que à conta da chamada tentativa de extorsão o manter preso durante mais de um ano porque não há outros casos de pessoas acusadas de tentativa de extorsão que tenham estado presos assim a justiça vai fazer o seu caminho eu não digo eu não ponho não sou eu que tenho que avaliar se de facto as acusações a Rui Pinto são reais têm fundamento ou não é a justiça que vai fazer o seu caminho agora o que eu digo é que essa mesma justiça para ser justa tem também que avaliar o tremendo serviço público que ele prestou a Portugal e a outros países com as revelações que fez e tanto que prestou que hoje as próprias autoridades judiciais o reconhecem e hoje estão a colaborar com o Rui Pinto e tem o Rui Pinto a colaborar com ele e eu só tenho pena é que as autoridades portuguesas tenham acordado tarde para essa colaboração porque outras autoridades de outros países há mais tempo foram ter com o Rui Pinto e conseguiram já recuperar milhões para os seus países o que ainda não aconteceu em Portugal mas espero que venha a acontecer porque de facto sobretudo quando estamos a lidar com criminalidade económica e financeira que hoje se vale dos meios digitais criminalidade que se vale por exemplo por versamento também do segredo profissional de certas classes profissionais como os advogados e não estou obviamente a acusar todos os advogados mas não só advogados contabilistas consultores que se valem do segredo profissional indevidamente para no fundo proteger e organizar e engendrar esquemas de branqueamento de capitais e no fundo de serviço há criminalidade organizada em todos os domínios e o Rui Pinto interessou-se em particular pelas ligações do mundo do futebol com os negócios e com a própria política etc pois faça esse tipo de criminalidade sabendo nós que as autoridades não têm meios nem humanos nem formação nem recursos periciais nem nada é evidente que elas precisam de colaborar com pessoas como o Rui Pinto e portanto essa colaboração é saudável é valorizada por exemplo nós não sabemos hoje até hoje quem é que é a fonte dos Panama Papers são aclamados em todo o mundo como um momento fundamental de transparência e de dando instrumentos de ação às autoridades para recuperar milhões e para combater a grande criminalidade organizada de todo tipo que se escondia portanto através desses esquemas ora bem nós não sabemos quem é a fonte dos Panama Papers até hoje é um pseudónimo não sabemos se é dentro da própria organização na tal Sociedade de Advogados Mossack Fonseca ou se é de fora mas ninguém duvida do extraordinário serviço público postado por essa pessoa que tem o pseudónimo de João Doe ora bem é a mesma coisa em relação ao Rui Pinto no caso dos Football Leaks no caso dos Luanda Leaks e em muitos outros casos que se calhar a justiça portuguesa eu já sabe e que e que a Ana também sabe alguns alguns imagino outros não sei eu não sei eu próprio não sabia eu próprio não sabia que o Football Leaks tinha na origem uma pessoa como o Rui Pinto um português era o Rui Pinto quando eu pela primeira vez tive contacto com o Football Leaks exatamente no quadro dos Panama Papers no Parlamento Europeu eu não fazia a ideia que havia um português só soube que era um português quando o advogado dele já ele estava com o mandato de transição na Hungria a ser a ser portanto pedido pelas autoridades portuguesas e o advogado francês dele me entrou pelo gabinete dentro eu conheci esse advogado e me veio dizer eu preciso de ajuda porque não sei se tu sabes que quem está por trás do Football Leaks é um jovem português que está neste momento a ser objeto do pedido de extradição das autoridades portuguesas e aí eu passei a ajudar Não tem contato com o Rui ou não? Já o encontrei algumas vezes e estou à espera de ir encontrei fui visitá-lo à prisão eu não o conhecia pessoalmente só o conheci quando o fui visitar à prisão e agora estou à espera de ser chamada a tribunal porque sei que o meu nome foi indicado arrolada como uma das testemunhas portanto mas sim encontrei duas ou três talvez quatro vezes na prisão e até na prisão encontrei conheci o pai dele e a irmã dele e estivemos a conversar e talvez eu tenha tido um papel em justamente ajudar a que a cooperação entre ele e as autoridades acontecesse que acho que é bom para Portugal portanto não me arrependo nada e não me determino por cálculos eleitorais nestas matérias fiz o que acho que tinha que fazer na altura nem sonhava que ia ser candidata presidencial e é como tal que me apresento aos eleitores quem gostar gosta quem não gostar é mas isto levanta aqui muitas questões porque isto nunca tinha acontecido o Tiago Martins outro nosso patrono diz que pergunta-se não considera que defender Rui Pinto alguns até catalogando como herói é abrir-se um precedente muito perigoso na sociedade portuguesa o precedente muito perigoso na sociedade portuguesa é determinar as sociedades de advogados ou de outros profissionais se valerem do sigilo profissional para serem orquestradores engenheiros dos esquemas perversos de evasão fiscal de falda ao fisco e de abrancamento de capitais e isso é que é realmente atentatório do Estado de Direito e da Justiça em Portugal e portanto é preciso que os operadores da Justiça tenham meios e colaboração daqueles que hoje têm competências como o Rui Pinto aparentemente tem e que as ponham ao serviço da Justiça Rui Pinto tentou diversas vezes ele próprio disse que as autoridades fazer denúncias às autoridades portuguesas da Justiça para que investigassem e não viu que isso acontecesse e a certa altura passou a colaborar com os jornalistas estrangeiros que puseram cá fora os futebolics olha aqui estou eu que não fiz denúncias anónimas fiz denúncias com o meu nome com a minha cara assinadas por mim a dar elementos às autoridades deviam as autoridades por isso em um momento porem até em certo sentido fazerem investigações e depois a certa altura travarem tudo porque o resultado das investigações seria incómodo e era melhor pôr debaixo do tapete estou a falar dos submarinos estou a falar dos telegiandais de Ana do Castelo estou a falar do navio Atlântico estes dossiês poderiam ser reabertos claro que podiam caso quando for presidente os Panama Papers deram-nos dados sobre a sociedade de advogados na Suíça que abriu o fundo Feltree nas Bahamas que foi o servidor de 19 milhões das comissões dos submarinos que não se sabe para onde é que foram parar uma parte sabe-se a justiça sabe e eu também sei porque colaborei com a justiça e vi isso constituí-me assistente do processo mas há outra parte cerca de 19 milhões que até hoje não se sabe onde é que foram parar e estamos a falar de um processo em que na Alemanha por causa da investigação feita foram condenados por corrupção de agentes do Estado Português e até hoje não sabemos quem são esses agentes do Estado Português nem sabemos portanto quem é que foram os receptores dos detalhes de 19 milhões sabemos por exemplo que os 5 elementos da Rio Forte e portanto incluindo Ricardo Salgado levaram comissões porque isso resultou das tais gravações da Rio Forte que veio cá para fora na altura do BES e sabíamos do envolvimento da ESCOM que era BES etc quando esses dados nos Panama Papers foram conhecidos eu escrevi aos procuradores de Suíças pedindo informações sobre essa sociedade na perspectiva de reabrir o processo dos submarinos e os suíços escreveram-me dizendo assim não lhe dizemos mas se as autoridades portuguesas pedirem essas informações nós damos tudo e eu escrevi à senhora procuradora-geral da República e daí esta informação toda incluindo os elementos que os suíços me diziam que dariam toda a informação pedi e que fosse reaberta a investigação sobre os submarinos com base nisso e depois recebi um parecer de 10 ou 15 páginas a dizer que estava prescrita e que não sei o que E se for a presidente Ana Gomes há muitos assuntos que precisam de ser reabertos se houver elementos supervivientes podem ser reabertos pela justiça e não só há muitas questões que nem foram abertas dou-lhe por exemplo olhe estamos todos a falar do novo banco não é? que tem tudo a ver com o BES mas não só ainda há dias houve notícias na imprensa de que iríamos pagar o Estado Português os contribuintes através do fundo de resolução 70 milhões devidos pelo Banco Económico de Angola ao novo banco ora o que é que é o Banco Económico de Angola? sabe? é o BESA o que é que era o BESA? era o BES Angola que era em mais de 50% participado pelo BES portanto devia ter sido ficado a crédito do BES porque o banco não estava em solvente foi transformado repentinamente em banco económico mudou de nome com toda a solvência e mudou outra coisa que era a titularidade do BES que era de mais de 50% passou para 9% para o Fundo de Resolução para o Estado Português eu denunciei isto eu falei disto eu fiz cartas ao Banco de Portugal às autoridades europeias ninguém contestou viu alguém até hoje mexer um dedo para garantir que o Estado Português que oradou o buracão BES ao menos se tivesse compensado com a parte do BES que era a BESA e que está lá hoje chama-se Banco Económico na mão aliás do chamado triometralha angolano que agora até já o próprio presidente João Lourenço esforçou a ter que entregar isso às autoridades angolanas não viu ninguém fala disto e agora vem-nos dizer que ainda o nosso Fundo de Resolução vai pagar 70 milhões que o tal Banco Económico que era o ex-BESA deveria ter pago ao Novo Banco há aqui perversões terríveis sim estas questões deviam estar na agenda de todos os órgãos de poder incluindo o presidente da República o presidente da República de resto é um iminente professor de direito deu parceiros a todo tipo de autoridades nacionais e angolanas de certeza que não não tem insensibilidade a estas questões não é portanto sim há muitas questões que têm que voltar a ser postas em cima da mesa e não serem enterradas debaixo do tapete lesando o Estado português e lesando os contribuintes portugueses estamos quase a acabar a nossa conversa Ana estamos quase com uma hora de conversa no entanto tenho aqui mais duas outras perguntas que estão se importar esta vem do lobo solitário e é uma pequena provocação uma convidada na qual me revejo uma lobo solitária ou será que não fica a provocação a minha pergunta é a seguinte independentemente de ganhar ou não estas eleições o que pretende trazer ao panorama político nacional com esta candidatura já falou aqui várias vezes os temas que quer trazer à baila quer parecer que corrupção é sem dúvida a sua maior bandeira diria que sim para já eu não sou solitária eu sou gregária muito gregária e é exatamente por ser gregária que acho que tenho que me empenhar pelo país acredito no país acredito nos portugueses e nas portuguesas acredito que a juventude tem que tomar mão nisto tem que reclamar o país tem que ter horizontes tem que ter oportunidades cá agora e não continuar a ser mandada para fora para se realizar pessoal e profissionalmente e portanto sim a corrupção é um elemento muito importante da minha atuação porque eu acho que a corrupção tem sido um dos fatores pervertendo a democracia e minando a confiança dos cidadãos e das cidadãs nas instituições democráticas mas eu não desligo a corrupção do respeito pelo Estado de Direito integralmente do respeito pelos direitos humanos porque corrupção é violar os direitos humanos olha é menos dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde para salvar pessoas é menos dinheiro para a educação pública que é o grande motor da ascensão social e das oportunidades para os jovens e para os portugueses saírem e desenvolverem este país eu não desligo a boa governação do país por exemplo de uma política de regionalização séria que porque eu acredito que nós precisamos dos poderes a todos os níveis incluindo os níveis locais para de facto dinamizarem as suas regiões para conhecendo até para olha para canalizarem agora os apoios de emergência porque conhecem melhor o tecido local para aproveitarem das sinergias interregionais e até transfronteiriças que eu não eu não concebo se continua a despovoar este país tem que se ter um investimento que no interior um repovoamento do país que incentiva os jovens a terem filhos e combater este clínio demográfico que incentiva o receber e integrar devidamente os muitos trabalhadores estrangeiros que hoje trabalham em Portugal porque há necessidade deles em Portugal porque há trabalho para eles em Portugal portanto tudo isso para mim faz parte da boa governação de uma estratégia de futuro para o país e portanto o lado da corrupção é apenas uma das facetas de toda uma estratégia de desenvolvimento do país que dê oportunidades aos portugueses hoje e agora aqui no nosso território para que os médicos e os enfermeiros não continuem a ser formados cá com esforço deles próprios das famílias e do Estado e depois vão ser recrutados e ter progressão nas carreiras noutros países com perda do nosso tecido social e económico isto não pode continuar nós precisamos de uma outra estratégia de desenvolvimento e sim passa pelo combate à corrupção como passa pelo reforço do Estado de Direito olha o que se passou há dias as perversões que hoje vemos nas polícias o CEF uma polícia democrática que devia ser esta história de um cidadão ucraniana e dos maus-tratos de outros cidadãos que nos procuram por aquela polícia num episódio vergonhoso que mesmo em tempos da ditadura nós todos nos indignaríamos e exigiríamos contas e que até hoje ainda não vemos que sejam assumidas responsabilidades independentemente das criminais que obviamente à justiça cabe apurar os tratamentos por exemplo de polícias o facto de se deixarem as forças de segurança e as próprias forças armadas não terem condições dignas de funcionamento e de equipamento e de serem infiltradas por forças perversas com agendas de destruição da democracia isto é perigosíssimo o discurso de ódio que semeia a violência é discurso de ódio racista de forças como as que existem hoje que semeiam a violência que querem criar divisão e violência e portanto para mim isto são tudo facetas de o que temos que combater na sociedade portuguesa e de uma estratégia de desenvolvimento democrático assente na democracia do país que precisamos de 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 ter e para isso mais do que nunca temos que ter os jovens a assumir que o país é deles e delas eu quero parecer posso estar enganado que já há muito tempo não se via aqui um interesse por uma eleição presidencial com tantos jovens atentos a isto também há muita coisa a acontecer nas redes sociais é uma outra plataforma também de de campanha e de persuasão vamos ver que resultado aqui estará eu quero fazer ainda mais uma questão Ana se me permite esta vem do Pedro Cunha nosso patrono que diz como bem conhece o mundo da política consegue explicar porque é que muitas vezes pessoas com caráter que chegam a posições de poder o Obama por exemplo falham em implementar reformas estruturais condizentes com os seus princípios que interesses e agora refirmo Portugal estão por trás da cortina a impedir reformas de serem implicadas bom eu acho que o Obama tinha grandes ideais e grande capacidade estratégica acho que o Obamacare foi importantíssimo e outras medidas também houve outras medidas que em que não foi tão bem sucedido e sobretudo porque encontrou já os Estados Unidos muito polarizados e o Partido Republicano por um lado já muito pervertido por estes lobbies com uma agenda também antidemocrática não é? expoente esse tal guru dos nossos extrema direita também o Steve Bannon que também ainda há pouco tempo na televisão no Facebook advogava que fossem degulados o Dr. Fauci e outro responsável e que a cabeça deles fosse pendurada nos grados da Casa Branca para dissuadir isto aconteceu já depois das eleições inacreditavelmente ele disse literalmente isto? isso literalmente isto e também o próprio Partido Democrático e eu fui a todas as convenções do Partido Democrático desde 2004 foi exatamente quando Obama pela primeira vez distinguiu como ainda jovem senador esteve lá assistiu às histórias eu estive foi a convenção em Boston e ele fez um discurso pela primeira vez o celebrizou era um jovem senador eu percebi que o Partido Democrático se deixou ficar refém dos interesses financeiros sim e do Wall Street aqueles super PACs que eram organizados no quadro das próprias convenções democráticas era uma coisa bastante sinistra do meu ponto de vista e explica muitas das incapacidades do próprio Partido Democrático eu espero que agora se corrijam com Biden alguns desses erros e e que os Estados Unidos voltem a ter uma política que seja que aposte no multilateralismo que aposte na concertação embora eles continuem a pensar que são the exceptional nation não é não é só o Trump que dizia e seja estrutural e transversal de qualquer maneira eu penso e sempre apostei por exemplo como fui 15 anos deputada do Parlamento Europeu e 15 anos membro da delegação para os Estados Unidos porque acho que a relação entre a Europa e os Estados Unidos é fundamental porque são duas sociedades de democracia avançada que podem trabalhar em sinergia fazer a diferença pela regulação global e nós precisamos muito de regulação global porque há questões desde a questão fiscal e de portanto combate aos offshores e todo esse esquema sinistro até há por exemplo há regulação digital hoje tem esta situação terrível em que tem plataformas digitais que são mais fortes do que muitos Estados não é a Google Apple Facebook Amazon isso tem que ser quebrado absolutamente isso pela via fiscal e pela via da regulação de outro tipo e isso passa por um entendimento básico entre a Europa e os Estados Unidos portanto eu acredito nisso dito isto não tenho dúvida que muitas das perversões têm a ver com toda uma agenda neoliberal que fez perder a ética o sentido da ética e o sentido da sustentabilidade da própria atividade económica e social e portanto há muito há muito há muito a fazer nesta matéria também na própria Europa que se deixou contaminar por muitas destas por muitas destas teses e em Portugal e em particular também em Portugal também e é exatamente para para ter uma voz interventiva nesse processo de regeneração que eu quero que eu me apresento às eleições para a presidência da República Doutor Ana Gomes muito obrigado pelo tempo disponibilizado sei que todos os dias têm sido dias com algum cansaço acumulado e não vai ficar melhor até às eleições muito obrigado por este tempinho que disponibilizou para estar a conversa comigo espero que tenha sido esclarecedor conhecemos um bocadinho melhor as ideias que a Doutora Ana traz para a presidência da República muito obrigado muito obrigado Rui foi um prazer Música 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 Obrigado.